É, eu tocava, né, já tinha um tempo, aí o Jiraya, tipo assim, ele colava nos rolês, certo dia ele pediu pra mim ver tocar ali e daí em diante, né, tipo, fez uma amizade muito forte, aí ele começou a tocar e, tipo assim, nós tinha, bate muito das mesmas ideias, assim, saca? Que é esse projeto aqui, Monster Bass, que é um projeto que vocês fizeram juntos? Exato, aí, tipo assim, daí você pode ouvir o Monster Bass, começou a tocar e, tipo, explodiu esse projeto aqui, entendeu? Tipo, aí veio a epidemia e parou tudo, né, a gente teve que reinventar, só que até a epidemia o projeto era muito explodido, eu Jiraya, você é louco, é bem tábua aqui já, tipo, nas comunidades aqui de Goiás, todas as cidades de Goiás já foi. Mas agora também vocês estão com tudo, né, porque tal do eletrofante tá dominando. Aí, tipo, veio a epidemia, né, aí, tipo, tinha que alimentar o público, lancei vários estilos diferentes até, até dentro desse projeto, lancei um CD especial de quarentena com 30 faixas. E aí